Fala pessoal das redes sociais de O Tempo Esportes, eu sou a Rosane Meirelles E eu sou o Frederico Teixeira Estamos chegando para falar mais um pouquinho aí de Copa do Mundo Afinal de contas, o Mundial começou e vamos hoje com três apostas, né? Já falamos aí do jogo da estreia entre Catar e o Equador E hoje vamos falar de mais alguns jogos aí, dando dicas para vocês apostarem E Senegal e Holanda pelo Grupo A E também no Grupo B temos Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales É, e vamos começar primeiro com Holanda e Senegal Um confronto que coloca frente a frente a atual campeã africana Mas que está sem seu principal jogador E a Holanda, que é sempre apontada como uma das forças das Copas do Mundo Pois é, Fred, apesar dos bons números aí da seleção do Senegal em 2022 Com oito vitórias, seis empates e apenas duas derrotas A seleção acabou perdendo aí um grande jogador Uma força incontestável Sadio Mané E com isso tem uma grande baixa aí para a estreia na Copa do Mundo Já a Holanda tem o atacante Cody Gakpo Ele está fazendo uma excelente temporada lá no PSV da Holanda É, nesse jogo eu apostaria na estrelaaberte.com na Holanda Cuja a vitória está com ódio de 1.6 Outra aposta também interessante seria para ambos marcam E a ódio está por volta de 2.16 Então bora para o Grupo B da Copa do Mundo do Catar 2022 E temos Inglaterra, Irã e é claro Estados Unidos e País de Gales Ó, o favorito são os ingleses nesse duelo E apesar do mau desempenho na Liga das Nações, na UEFA, né Eu apostaria em uma vitória da Inglaterra sem sofrer gols A defesa é bastante sólida A ódio é de 1.80 O outro jogo é com você, Fred É, esse outro jogo tende a ser um pouco mais equilibrado Com um leve favoritismo dos Estados Unidos Uma grande aposta seria ambos marcam Cuja a ódio está em volta de 2.08 Na dupla chance também pode apostar nos Estados Unidos Arriscando um pouco mais Ou no empate, que tem a ódio de 1.42 É isso pessoal, essas foram as dicas de apostas para os jogos do Grupo B Amanhã a gente volta com mais dicas para o Grupo C e D Para você não perder nada E é claro, apostar aí nos duelos da Copa do Mundo Um abraço Cobertura da Copa O Tempo Esportes Oferecimento EstrelaBet.com Apostou ou ganhou? Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas É tinta? O Atacadão resolve!